Oi, hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como liberar espaço no seu iPhone ou no seu iPad, ok? Se você já tá assim, no limite, já tá recebendo mensagem que você não tem mais espaço disponível para instalar aplicativos, pra tirar foto, ou essas mensagens que falam que você já está quase no limite total do seu armazenamento, você pode fazer essa limpeza que eu vou te mostrar aqui agora, que vai poder te ajudar a liberar uns espaços aí, tá bom? Primeiro de tudo é a limpeza do Safari, limpando o cache e o histórico do Safari, tá bom? Tudo isso você vai fazer através do ajuste. Você abre o ícone ajuste, tá bom? Procura aqui nessa listinha o Safari, tá bom? Tá aqui. Entrando nessa lista, você vai ver aqui, limpar histórico e limpar cookies e dados. O que vai acontecer se você limpar isso daqui? Todos os sites que você visita, que você digita, fica no histórico, tá bom? Então você limpando aqui, você pode limpar todos os endereços que estão no histórico, que você já visitou. E todos os sites que você visita, as informações que estão dentro, as fotos, vídeos, imagens, também fica armazenado. Você pode remover através desse botão, limpar cookies e dados, tá bom? Fazendo isso, você dá uma limpeza geral no Safari. Outra coisa também que fica armazenando muitos dados, que a gente às vezes nem repara, são os aplicativos. Se você for aqui em geral, aí você vai em uso, ele vai te mostrar uma lista dos aplicativos que estão maiores para os menores, tá bom? Aqui você vê tudo que está instalado no seu iPhone ou no seu iPad. Se você apertar aqui, mostrar todos os aplicativos, aí mostra a lista completa, tá bom? E aí eles vão dos maiores aos menores. Uma coisa que, um dos aplicativos que te dá muito espaço de limpeza é o Facebook, tá bom? Se você for aqui no Facebook, você vê que o aplicativo em si, ele tem 50 MB, tá bom? Mas, aqui por exemplo, no meu iPad, eu estou usando 91 MB só de documentos e dados. O que são esses documentos e dados? São as páginas de amigos que você visita, são os vídeos, as imagens que você vê, tá bom? No seu Facebook. Então, uma dica para você, para você limpar isso daqui, é remover o aplicativo. Você pode apagar o aplicativo e depois ir lá no App Store e fazer o download novamente. Quando você instala novamente o aplicativo, você vai fazer o seu login, né? Vai entrar com o seu username e sua senha e vai voltar todo o seu Facebook. Mas esses dados aqui vai estar zerado. Então, isso já libera bastante. Outro aplicativo também que usa bastante essas informações são o WhatsApp. O WhatsApp cria muito informações. Você pode apagar também e depois reinstalar. O Instagram também. O que mais? O SoundCloud. Esses aplicativos que você está sempre usando, ele vai criando, vai aumentando muito esse espaço. Então, se você for nessa listinha aqui e ver os aplicativos, você sempre vai saber qual que está usando mais da sua memória. Você pode liberar aí, no geral, 1 GB de memória só limpando esses aplicativos, tá bom? Você apaga e depois reinstala. Isso é uma dica que vai te ajudar a aumentar o seu espaço livre no seu aparelho, tá bom? Então, isso aí foi uma dica para você. Um abraço.